O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em pastos verdejantes E abre mansamente as águas tranquilas Refrigiar a minha alma, guia-me pela vereda da justiça Por amor ao Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo Tu avário, Teu cajado me consola Preparam a mesa na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longo, por longos dias Preparam a mesa na presença dos meus inimigos Hoje a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará Certamente que a bondade e o meu cálice transbordará Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Tchau Tchau Tchau